Música Se eu que estou a vir civil e tenha medo de mim, imagina se eu pego uma arma, não sei o que é como aconteceu em Cafunfo Daqueles que foram em Cafunfo são civis, nós somos militares, nós não queremos isso, nós não queremos distúrbio em Luanda Mais de 500 jovens militares licenciados realizaram uma vigília ontem de fronte ao quartel general do exército em Luanda Como forma de solicitarem uma resolução das suas situações Isso não é uma manifestação, é simplesmente uma vigia para alertar nossos chefes que nós estamos a passar necessidade Que o nosso processo de transição para a Polícia Nacional está cancelado por motivo de Covid e outras coisas do país arrancam Uns camaradas que cumpriram o serviço de tropa obrigatório são licenciados para ir concorrer na Polícia Nacional Cortam os salários, nem cédula militar dão, porque todo camarada cumpre o serviço de tropa obrigatório É dado uma cédula, eu hoje estou aqui, cumpri o serviço de tropa obrigatório, não tenho cédula Fui licenciado em 2018, até hoje não tem um documento que me comprova que fui militar, mas me receberam a farda Me falaram que tenho que concorrer na Polícia e até agora a Polícia não resolve, quer dizer, não ganho nem nas Forças Armadas Nós não pedimos para ser licenciado, eu tenho aula de rapel, Facebook, Raider Bom, eu aplico essas minhas técnicas todas, os únicos que roubam bancos e hotéis aqui em Luanda só são dois Se nem fuzilera é comando Nós não queremos roubar, não queremos matar Nós queremos contribuir primeiro para acabar com a delinquência angola Os licenciados disseram tentarem de várias formas, uma resposta por parte dos órgãos de direito, mas até agora continuam sem êxitos Nós fomos no comando geral da Polícia Nacional em janeiro, garantiram-nos que iam retomar o processo final de janeiro a princípio de fevereiro Estamos na última quinzena de mês de fevereiro, até agora não resolvem nada Terça-feira tivemos aqui, das seis, aqui em frente ao quarteto general, das seis, das dezesseis Acredita que nenhum dos generais saiu para nos dar ouvido Ninguém saiu para saber o que nós queríamos Nós não estamos a fazer confusão, simplesmente estamos a lutar pelos nossos direitos Já fiz documento para a PGR, já fiz documento para a Procuradoria do Exército Já fiz documento para a PJ Já andei com vários tipos de documentos escritos e até agora não dão solução A gente chega aqui, a resposta é a mesma, aguardam, aguardam, se passam bola Nós vamos no comando da Polícia, falam é nas FA, vamos nas FA, é no comando da Polícia O que que querem? Eu tenho tática militar, estamos a abandonar Isso é um perigo na sociedade, eu que tenho tática militar, estamos a abandonar Já imaginaste, eu pego uma arma, saio, começo a fazer desmando, desmando Nós somos mais de 100 mil homens, é muita gente aqui em Luanda Nós se juntarmos com a sociedade civil, os ativistas, o país não vai ficar boa coisa O país vai ficar de pata e puar, então nós não queremos isso, nós somos jovens Tatiana é uma das mulheres que também encontra-se na luta e diz estar cansada com a situação São seis anos perdidos no exército, quem vai nos pagar esses seis anos? Onde é que nós vamos procurar emprego? Se o país está nessa situação em que está A nossa idade está avançada A nossa idade está avançada é até 35 anos Há quem aqui vai completar 35 anos esse ano? Vai para onde? Se o exército não vai lhe receber de volta A polícia não vai lhe aceitar, é uma situação complicada Desde 2017 que eu não consigo viajar Falta de verba, eu sou benguelense Não consigo, vou fazer o que em Benguela? Vou chegar com que cara no meu espaço? Eu não consigo ajudar em nada João Lourenço, o senhor foi militar E o senhor sabe como é que o militar é Até o momento nós temos pautado na conduta, na disciplina, na obediência Mas tudo tem limite, sua excelência Tudo tem limite, resolva o nosso problema Enquanto não verem as suas situações resolvidas Os licenciados falam em continuarem com as vigílias E a próxima está marcada para o dia 2 de março de 2021 Comandante-chefe, resolva os nossos problemas Comandante-chefe, resolva os nossos problemas Obrigado! Obrigado.